414 Lívia Quiz, fazendo você feliz, podendo dar dinheiro a você, trazendo pra você dinheiro, trazendo pra você jogos, enfim, 014-484-0104-14 Lívia Quiz, fazendo você feliz, não perca tempo, não perca a oportunidade, ligue para nós, essa é a chance, essa é a oportunidade, não deixe essa oportunidade passar, essa oportunidade é sua, é única, enfim, diariamente estaremos aqui, diariamente estamos aqui, trazendo esse programa pra você, podendo dar mais jogos, mas você tem que me ajudar, pra mim, pra acontecer as coisas, você tem que me ajudar, tem que ter um trabalho em equipe, e você na minha equipe, nós trabalhamos juntos, o Patrick tá aí, todo mundo aí participando com você, só que é necessário que você esteja fiel, é necessário que você esteja disposto, tenha coragem de participar, Lívia Quiz, fazendo você feliz, não perca tempo e participe.